Eu vou assim, eu vou assim. Ah, mas isso aí foi um bagulho caralho. Moleque, esse dia aí foi pica. Aí nós fizemos uma live, pegamos 22 mil pessoas na live. O bagulho foi, pô... O dia da briga? Foi pouco tempo atrás, não foi? Não, o dia da briga foi recente. Esse dia da briga aí foi recente. É, acho que eu te conheci no outro dia que eu fui te pulsar. Aí eu ouvi que tu tava brigando, falei, eita. O moleque que brigou com o Tivo tava com 70k de seguidor. E aí botaram o bote no bagulho do moleque. Meicode Raixo. Cadê aquele sorriso pra nós de quem vai deixar uma do Job aleijada hoje? Hoje é sem massagem. Oi, Júlia, tudo bom com você? Toma cuidado andando com o Meicode e vão pensar que você é do Job. A única que não era do Job vazou com o Edson. Aí fica essa resenha de Edson aí, tá ligado? Quem que é a minha? Oi? Eu acho que eu sei quem que é a minha. Mas virou mesmo essa porra. Tipo assim, nunca ficou orna não. Sempre me respeitou, tá ligado? Meicode Raiz tá na casa. Mano, eu não consigo ver o que... Ai, meu Deus do céu. O que é que tu acha do meu Insta? Ele é maneirinho ou ele é Tilt? Ah, é maneiro. Assim... É... É maneiro. Não, tem que tirar essas duas fotos aqui, mano. Essas duas fotos aqui já tá... Já foi passada, já. Essas daqui tá mídia. Onde eu tô mais bonito? Qual que você mais gostou aqui, Fai? Fala, cafetão RJ. Saiu a notícia que a mina lá faturou 500k esse mês. Já caiu os 10% na conta? Meimei tá com a bagaça no bolso. Qual que você tiraria? Ou a que mais... A que mais você gostou e qual que você tiraria? Cara, eu gostei uma que tu tá sorrindo. Qual? Essa daí não... Essa... Será que é essa? Deixa eu ver, clica. Que isso, cara? Tem que tirar essas fotos. Acho que é. Era uma que tu tava séria e tu tava... Tava sorrindo. Eu acho que é essa. Acho que é aquela lá. Não, aquela lá ou a que tá no restaurante, assim. É, de cima. A de cima? Essa? Olha o sorriso dessa mina, cara. Sorrindo. Essa? Não, é. Ué, onde que eu vi isso? Eu tô sorrindo. Não, tava mais pra baixo. Deixa eu ver, vou entrar aqui agora. Vamos ver. Acho que era aquela mesmo. Aquela do... Tu tá aí na... Fazendo pose no... No PC. Porque antigamente você não mostrava a cara. Aí depois tá mostrando demais. Qual que você falou mesmo? É, não vai ser essa daqui. Sorrindo. Você fica bonito e sorrindo. Essa? É. Essa tá bonito? Tá. Quer que eu fale qual? Essa? Não. Que isso, cara? Eu tô ridículo nessa aqui, eu acho. Não tá. Você fica... Tudo é muito bonito. Sorrindo, sério. Sério? Sério. Fala, sou seu fã. Já falou pra ela que você ama sua família e que trocou sua mulher e sua filha por vagabunda e droga? Seu macaco albino, uga, uga, uga. E qual que você tiraria? Moça, eu te desafio a ficar uma semana na casa do MKD fazendo conteúdo de marido e mulher e depois você conta pra gente sua experiência. Que merda é essa, cara? Que conteúdo é esse, cara? Pelo amor de Deus. Eu não tiraria nenhuma, não. Tu não tiraria nenhuma? Eu não. Você tem que tirar, não eu tiraria. Eu acho que eu vou tirar essas duas aqui. É que o Instagram é o que tu mostra no mundo, né? Então... Tira agora. Vou tirar agora essa porra. Por que? Eu vou, eu vou arquivar aqui. Aí, eu arquivei. Vigê? Aí! Que Instagram bonito agora. Cara, ele tá um belo de Instagram. Tá belíssimo. Esse é o cara que tu volta, eu vou... Esse é TZ? É. Caraca, eu sou muito fã do TZ, mano. Com essa carinha. Não, eu não sei se ela tá bonita também. Ela tava de cabelo vermelho. Quase morri por causa desse cabelo aí. Por quê? O MKD pegar essa modelo é igual o queridão pegar a Mel Maia. Que mau gosto é esse, Julia? Tá carente? Passando fome? Quer lanche? Júlia, você acha que 13 centímetros são suficientes? Mora, que merda de pergunta é essa, seu estúpido? Por que que eles tão batendo tanto no 13? Eu não sei, cara. Não... O quê? Oi? Tu já falou quanto mede o teu pau? Por isso, tá falando isso? Não, acho que eles são petistas. Ah! Tá ligado? Eles são do PT. É por isso que eles ficam falando 13, assim. Aí, ó, tá dando interferência aqui, ó. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ele tem 13 CN. Tá, cara. Pô, acho que é meio delicado eu ficar falando assim, né? Mas... 13. Juliá, como a beleza do make-o se comparar dos modelos que você está acostumada a conviver? Cara, o que... Deixa eu falar um negócio sobre o modelo. Homem já é difícil, certo? Agora, um homem que é pago pra ser bonito é um inferno. Então, assim, beleza não é tudo. Beleza não é nada. Obrigado. Não é nada. Continua. Obrigado.